Música Alô, mestre! Como vai? Música Vivaldo é muito competente Vem, gente, vem, minha gente Dê no dedo de prosa com o mestre, boa gente Vem, gente, vem, minha gente Dê no dedo de prosa com o mestre Você chega contando a sua história Fala tudo e canta toda a gente Quando o mestre perguntar, tu responde Seu meu Não seja tão imprudente Vem, gente, olha bem, minha gente Dê no dedo de prosa com o mestre Vem, gente, olha bem, minha gente Dê no dedo de prosa com o mestre Quando o mestre perguntar, tu responde Seu meu Não seja tão imprudente Vem, gente, vem, minha gente Dê no dedo de prosa com o mestre, boa gente Vem, gente, olha bem, minha gente Dê no dedo de prosa com o mestre, boa gente Vem, gente, vem, minha gente Vem, gente, olha bem, minha gente Dê no dedo de prosa com o mestre, boa gente Tem gente, tem viajante Seu Vivaldo é competente Boa tarde, Brasil! Boa noite, França! Aqui já são às 19h Bonsoir, Lafonse! Boa tarde, mestre! Boa gente! Então, mestre, com muita satisfação eu começo aqui os arquivos do Guaraci tá certo? Eu mando um abraço aí pra todo o Brasil, pra Bahia né? Pra todos os capoeiristas em torno do mundo e essa foi minha pequena homenagem a esse grande mestre, que é o mestre Boa Gente dispensa apresentações, o mestre Boa Gente é uma pessoa que é conhecida no mundo todo da capoeira já andou aí os quatro campos do mundo tivemos oportunidade de nos aproximarmos lá aqui na França e foi muito bom e eu compus essa música na verdade foi uma primeira vez que o mestre me convidou pra participar da live dele o Deus de Prosa que é muito famosa mais de cinco mil lives já ele vai contar essa história daí e aí eu decidi compor essa música que foi uma homenagem ao ilustre mestre que a gente tanto gosta eu tava falando pra ele ainda há pouco que é bom a gente fazer isso em vida então o mestre tanto contribuiu pra capoeira que contribui até hoje que tá muito preocupado com as tradições da capoeira que estão se perdendo vou falar disso também com os fundamentos da nossa arte então o mestre é uma pessoa que eu tenho muito carinho tenho muito respeito e tenho muita admiração tá certo mestre e agradeço desde já ele disponibilizar o tempo eu sei que o mestre tá organizando várias coisas e é difícil fazer as lives tem que fazer toda uma organização ele é uma pessoa ele não é mais menino não com todo respeito ele não tem mais 20 anos não ele tá jogando capoeira igual menino fazendo aquelas peripécias dele que vocês já sabem mas ele já tem uma idade menino aí de 20, 30 anos não tá fazendo o que ele tá fazendo não hein gente então eu fico assim olhando de longe o mestre admira eu espero que quando eu estiver mais mais pra frente na idade eu vou estar com essa energia com essa paciência né eu vou pedir licença o mestre pra falar também das coisas que estão acontecendo aqui em Paris né gente então Paris é uma cidade que tem muito movimento eu quero agradecer também a última live que eu fiz com a mestre da Brisa um grande abraço e muito obrigado pela entrevista genial tá registrado aqui né fica arquivado nos arquivos aqui com autorização das pessoas e esse é muito bom o advogado do mestre boa gente já assinou os documentos e é muito legal porque tá tudo autorizado né tudo as claras né então é é isso bom em Paris Paris está acontecendo aí esse final de semana vai acontecer mestre um evento dos malungos né a Ratazana tá fazendo um evento vai chegar rapaziada boa dos malungos vários convidados chegando vai ser esse final de semana aqui na cidade de Paris que a gente vai em Paris é só chegar tá certo nesse evento fora isso tem outros eventos acontecendo rodas de capoeiras aqui direto né na cidade de Paris que é muito 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 movimentado nesse final de semana eu fiz a roda do mês um sucesso total queria agradecer a professora Inari né que tá me formando que tá me me dando luz aqui nessa técnica do moving né é muito interessante essa arte de mexer com o corpo com as fáceas então eu fiquei muito feliz a cada curso que eu faço eu me sinto bem isso é muito importante pro capoeirista é uma nova técnica viu mestre é uma nova técnica de mexer com o corpo né mexe com as fáceas né são os sistemas do nosso corpo que muita gente não tem nem esse conhecimento né fiz uma aculelí fizemos rodas e foi muito 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 produtivo muito bom mestre sem mais delongas então eu acho que o senhor é uma pessoa muito conhecida não acho não tenho certeza no mundo todo né então essa live também ela é uma homenagem ao senhor o senhor na verdade é sobrevoar um pouco da sua história contando os melhores momentos né eu gostaria também que o senhor não é livre né mas por exemplo eu vejo aqui essas fotografias atrás né mestre gato mestre não pequeno é tanta é tanta é tanta história e o senhor na medida do possível eu sei que às vezes o tempo ele passa tão rápido né mas o senhor faz um sobrevoo na sua história né contando aí a sua experiência né o mestre ele tem uma rádio e toda duas, três vezes por semana não sei como é que ele consegue ele tá fazendo as lives né na emissão o dedo de prosa com o mestre boa gente é sempre muito enriquecedora muito interessante quem ainda não viu é só chegar lá na página veja está no facebook está no youtube ele vai explicar tudo isso eu só tô avançando mas ele vai explicar tudo isso se eu não me engano já tem mais de dois milhões de lives não é isso mestre ele vai tá explicando tudo isso como ele não cansa né de fazer porque dá dá muito trabalho então eu passo a palavra ao mestre todo respeito né pra que ele comece aí a sobrevoar a sua história né e nos brindar aí com essa essa vida maravilhosa cheia né de aventuras no universo da capoeira então boa tarde né para os brasileiros Monsuá para os franceses Guri Afternoon para os americanos e australianos e nossos amigos no México Buenas Tardes nossos muchachos e muchachas também de início eu quero parabenizar ao mestre Guaraci pela iniciativa né de da sua homenagem né que é difícil a homenagem entendeu eu mesmo não tive muita sorte não faço muita questão porque a homenagem é boa sim espontânea como você procura a gente pra falar de nossas histórias em vida né e eu gostaria e eu gostaria muito que as pessoas participassem porque são muitos anos de vida e todos mestres todas as pessoas idosas gostam muito de falar mas falar porque tem história tem estrada são muitos anos de alegria de tristeza de ingratidões então as vezes a gente quer passar tudo isso para essa nova geração mas eles não nos dão eles não nos dão oportunidade porque acham que já sabem tudo entende é uma tristeza as pessoas não tem ideia de nós idosos como nós somos simples agora temos aquela fama de pré-potente de carrancudo pelo na cidade disciplina por conta da idade e do sofrimento para chegar até aqui sim mas nós não temos maldade agora a postura nossa ninguém tem ideia de denigrir evento de ninguém nem pessoa nenhuma a gente sempre quer ajudar em dizer esse berimbau seria melhor ficar ali tal isso não quer dizer que você quer mudar as coisas entende e se a pessoa não gosta não precisa sair falando mal da pessoa guarda aquilo que serve você aproveita o que não serve bota no lixo mas sempre vai servir para alguém apenas entender que essas orientações é de boa vontade querendo de melhor ainda mais nós que somos fanáticos pela nossa cultura então a gente quer tudo certo tudo bonitinho tudo direitinho mas é é isso aí a vida é assim e às vezes as pessoas dizem ah mas o tempo conserta sim isso era no meu tempo que nós não tínhamos o que vocês tem hoje internet celular notebook facebook tudo isso essa maneira de você estar bem informado sem sair de casa e o melhor de graça olha aqui vamos agora mesmo ter aqui um bom bate-papo uma prosa que eu creio que é de fundamental importância para todos pela minha trajetória a minha vivência o meu amor pela nossa cultura está em atividade como você colocou antes na teoria e na prática mas eu não quero levar isso no caixão eu quero passar isso para as pessoas mas as pessoas não querem se dar oportunidade de aprender eles querem ficar empendurado em livros de mentira entendeu livros feitos por pessoas que nunca colocou a mão no chão nunca botou o pé no chão nunca tomou uma rasteira nunca tomou um galopante entende mas ele estudou ele tem formação acadêmica sim ele é formado então ele pode tudo não precisa treinar mas se ele faz o pasquim dele lá que entrevista ao mestre Guará o mestre Pé de Grim mestre Boa Gente mestre Isaac mestre Amém ele se acha no direito de fazer uma sequência de livros claro e mentira porque ele não tem aquele sangue aquele suor aquela decepção de um mestre está cantando desafinado de um mestre está cantando bem às vezes e aparece um pombo sujo do outro lado sem ter nada a ver atravessando o mestre cantando uma música que não tem nada a ver entende mas isso ele só vai aprender meus queridos se vocês estiverem participando interagindo então a maior parte dos livros que eu vejo aí eu tenho pena dos alunos das pessoas que compram esses livros em especial os estrangeiros que eles aprenderam a ler gostam de ler é diferente do brasileiro o brasileiro tem ódio de literatura de ler entende você vê tem um lançamento de livro que o capoeirista vai pra roda ele não vai lá pra comprar pra tá entendendo e parte ele não está muito errado que ele não vai acrescentar em nada pelo menos esses livros que eu vejo aí com raríssimas exceções escapa alguns entende então esse é o meu início mais ou menos mas eu estou dando mais ou menos um conteúdo para que as pessoas perguntem discordar ah o senhor é muito crítico mas eu vou lhe dizer por que e na prática também é só convidar o mestre ouvindo aqui a salvador vim visitar aqui eu tiro dúvida da capoeira angola que eu sou especialista sou aluno do mestre Gato Preto de Santa Mara o Birimbal de Ouro primeiro mestre a sair com o mestre Pastinha pra entrar em um avião em 1966 foi um festival de arte negra na África meu mestre Gato era diretor de bateria do mestre Pastinha eu era privilegiado que aos meus 12 anos eu era que carregava o Birimbal dele que o mestre sempre foi elegante quem vê entendeu nego mesmo fino eu era que levava o Birimbal dele e com isso eu tinha acesso às rodas do barracão de Valdemar às rodas do mestre Pastinha às rodas no retiro do mestre Caissara dentre outras entendeu retiro mestre Esprinho Remoso entendeu eu tive essa sorte não foi eu não programei essa coisa minha escolaridade é zero como eu já contei eu aos sete anos de idade eu estudei o que o ABC Cartilha primeiro ano minhas lições até hoje eu lembro o nome do livro perdi e naquele tempo recordava pra poder passar aí oito filhos pra minha mãe criar sem pai viúva preto do interior sim o fim da guerra mundial tem que ir pra rua mesmo claro ao roubar entre trabalhar e roubar e fumar maconha eu escolhi trabalhar claro fazia minhas piruetas porque naquele tempo não tinha asfalto sim as ruas eram todas de areia arenoso então era fácil pra você fazer pirueta como eu digo eu ganhava dinheiro aos sete anos mas se você me perguntar mestre o que era que o senhor fazia pra atrair o feitor o capitão do mato os coronéis a dar dinheiro pro senhor um tostão dois mil reais um mil reais eu também não sei lhe dizer eu sei que eu era engraçado como todo pretinho pequenininho né eu era o nigritinho de Bicaraí e o senhor e o senhor entrou pra Capoeira também muito novinho nessa questão eu vejo muitos mestres falando que entraram pra brigar porque queriam ser valentes porque queriam fazer uma coisa que desse uma condição física de lutar porque eu sei também que o senhor tem uma passagem no ringue o senhor cansa de passar os vídeos do senhor lutando numa situação o senhor foi pra Capoeira o que levou o senhor pra Capoeira foi realmente o lado marcial ou foi mais o lado lúdico musical foi o lado necessidade necessidade primeiro naquele tempo a Capoeira ela era excluída totalmente tanto que ninguém queria nem pensar nem os próprios negros que negros deixavam seus filhos praticar Capoeira aquela coisa de preto de malandro de ladrão entendeu fora o lance que era macumbeiro né sim então então eu fui escolhido e o lance de eu me envolver com a Capoeira é coisa de menino de rua o senhor tinha que idade? eu tinha sete anos porque eu ia pra rua pra vender mingau na feira e banana em obra mas nesses intervalos eu sempre via pequenas rodas de Capoeira pequenas que eu não tinha mas o toque do birimbau e o tambor era tambor não era tabaque chamava atenção do adulto que dirá de criança então quando eu vi aqueles negros que todos aqueles negros não existia alterofilismo na época eles eram fortes por conta da enxada da foice isso o trabalho braçal brilhando sem camisa com aquela ginga qualquer pessoa se encanta até hoje eu resolvi ficar fazendo aquelas coisas sem entender porquê e muita energia acumulada como você colocou aí da violência eu não era violento as pessoas que me faziam violento por conta do preconceito os branquinhos os playboys os menininhos nego desgraçado biliscão e aí eu não comia reggae mas era da natureza de uma criança entendeu esse burro que se fala tanto hoje aquilo para todos os meus contemporâneos eram normais só que a gente não aceitava por conta da forma que eles colocavam a gente entendeu oprimindo entendeu ridicularizando e não precisa você ser inteligente nem estudioso você se sente pela expressão facial labial que é uma coisa pejorativa sim e aí não tinha para ninguém a gente nem pensava em polícia de punição então eu tive uma vida mesmo de respeito também eu estou vivo porque Deus disse rapaz você tem uma obra muito grande para prestar aí na terra não está na hora ainda de você eu já tive três canos no meu ouvido e estou vivo entende então a capoeira ela entra na minha vida assim esporadicamente quando eu vou para Ilhéus que minha irmã se casa em 1956 de Ibircaraí para Ilhéus é um pouco distante é o que aí uns quatro trezentos quilômetros aí naquele tempo as mães os pais sempre botavam um filho caçula para tomar conta da irmã aí lá vou eu para Ilhéus tomar conta de minha irmã que casou se eu e era o pequenininho eu ficava lá com ela quando eu chego lá olha o que que eu encontro a festa de São Sebastião em Ilhéus na feira 2 de julho era o que eu mais queria só que lá já estava as feras tipo João Grande Antônio Cabeceiro que foi o meu primeiro mestre entendeu aquela coisa linda aqueles caras grandes pacacete aí aquilo me deixou doido aí eu peguei fui falei com Antônio Cabeceiro que foi o que mais me chamou a atenção e tive a sorte de treinar na capoeira porque não existia academia eu dava a ele 2 mil réis por semana para ele me ensinar no mato ralo que era junto da casa dele aí ele me ensinou me deu os primeiros passos na volta que o mundo deu eu tive que vir para Salvador sim que eu jogava futebol eu era do aspirante que hoje é time de base né então naquele tempo era aspirante que era menino aí um locutor esportivo famoso daqui de Salvador viu eu fazendo a preliminar de Vasco do Rio e Bahia no tempo de Sabará de Pinga aqueles caras aí a gente fez a preliminar aí esse locutor me viu e foi lá na tipografia onde eu trabalhava sim sim era parente lá do cara e tal aí meu nome lá era Pelé viu Pelé Pelé aí e coisa e tal aqui aí para Salvador eu quero minha mãe chorou meu filho vai embora aí eu vim para aqui e hoje eu estou aí em vários países para encurtar que eu posso dizer que você tem algumas perguntas eu estou dando mais ou menos como começou Ibicaraí Bahia sul da Bahia depois fui para Ilhéus de Ilhéus Salvador e aqui estou há uma vida né sei não com certeza é muito interessante isso eu sobrevoi bem e não é necessário se aprofundar mais porque na verdade essa live vai ficar arquivada gravada quem quiser rever vai ter oportunidade de clicar e rever esse é o nosso luxo quem dera na minha época eu poderia fazer isso então a preocupação aqui não é que esteja 10 mil pessoas vendo e fazendo perguntas às vezes até atrapalha eu me enriqueço muito com os bate-papos eu gosto muito e dito isso eu queria perguntar ao senhor o seguinte o senhor fez uma formação de jornalismo de jornalismo para fazer uma rádio para ter uma rádio como é a história da rádio essa rádio que o senhor já tem quantos anos o senhor já está nessa resistência é uma rádio comunitária explica um pouco para a gente como funciona essa rádio que eu vejo que o senhor montou um estúdio o senhor tem um estúdio próprio o senhor tem subvenção alguém ajuda o senhor o senhor ganha uma ajuda do Estado uma ajuda das pessoas como funciona o senhor faz tudo do coração na raça na tora como a gente disse explica para a gente um pouco mestre na verdade como funciona e como surgiu a ideia da rádio de fazer essas lives que eu vejo que muita gente começaram as lives e pararam por vários motivos o senhor está sempre aí cada dia um convidado novo eu vi um pouco da live do BTV uma pessoa que ele me viu chegando aqui essa live que o senhor fez ontem muito interessante há anos que eu não tinha contato com ele e está ainda na resistência mas conta para a gente um pouco essa aventura de trabalhar de construir do nada um estúdio de fazer essas lives conta um pouco para a gente olha bem eu vou dar uma volta vou voltar um pouquinho lá para Ibicar aí que lá tinha uma rádio chamada Cacil e nessa rádio minha irmã trabalhava e eu pequenininho a gente já ouvia aquela música a crônica da Ave Maria às 18 horas e ele falou então aquilo já vem depois meu irmão colocou um serviço de alto-falante então eu vim ouvindo essa viagem toda tinha programa de caloros eu cantava menino cantava no programa de caloros na praça chegando aqui eu sempre tirei onda de cantor e aí aqui no meu bairro tinha um foi formado um grupo os arco-íris e eu era um vocalista e nessa época na época da ditadura não podia tocar música brasileira então a gente eu me acostumei desde o interior com músicas em espanhol inglês Elvis Presley e tal aí entrei nesse grupo e até até aí levou um tempo o grupo acabou aí cada um ficou com o aparelho um com a bateria baixo eletron baixo contrabaixo centro e eu fiquei com um amplificador e duas caixas de som entende e aí eu como que é e dia de domingo como aqui não tinha nada que era tudo uma fazenda Santa Cruz que é onde Mestre Bimba morava Mestre Bimba é um dos pioneiros aqui um dos invasores entendeu pioneiro porque os alemães foram expulsos então as terras ficaram migué e Mestre Bimba foi um dos contemplados dentre outros estou falando ele porque ele tudo começou aqui entende então eu fiquei aí comecei a brincar dia de domingo não tinha ninguém aí eu botava música e telelê e aí foi indo aí já veio um político e disse rapaz bote uma caixa ali aí vem outro bota ali e político não pode ver microfone não é alguma e Deus ajudou que cresceu aí eu fiquei como um líder aqui por conta da rádio por conta da rádio sim tudo a imprensa aí procura e Mestre Boa Gente procura e Mestre Boa Gente e aí era para fazer a inscrição de partido eu ignorante no assunto fui usado abusado por político entendeu arrumava a galera para fazer colagem para votar fazer a reunião com as mulheres convencendo que que Guaraci é o cara ideal para a nossa comunidade ele está preocupado com o nosso povo com nossas escolas aí todo mundo ia lá e eu nunca perdi uma eleição todos os candidatos que eu apoiei sempre então aí foi crescendo aí o prefeito Mário Kertz foi eleito me agradeceu em particular mas ele teve voto em todos os bairros e aí fez uma parceria comigo com a prefeitura SECOM ele mandava o material da prefeitura as coisas boas né para divulgar vai inaugurar hoje a rua entendeu Guaraci entendeu ele é uma obra do prefeito e aí além de anunciar ainda levava os caras que era para com pirulito aquela coisa então é assim que a rádio começa aí vem aí o comércio foi crescendo hoje aqui são 170 mil habitantes meu querido Guaraci é uma cidade e aí os anunciantes eu começava a pedir brindes para a comunidade dia das mães presente dia das crianças dia dos pais o dia da consciência negra eu posso dizer que eu fui um dos pioneiros aqui que eu precisava de um calendário anual para manter a minha liderança não era uma coisa programada mas depois eu vim ver que sem eu querer eu fiz até hoje eu faço muito benefício não tiro do meu bolso mas eu tenho abertura para pedir um remédio entendeu um ônibus faleceu alguém precisa de um ônibus essas coisas pequenas a gente sempre consegue mas não é que eu sou um objeto de manobra mas infelizmente a vida é assim tá entendendo não tem um partido político então a rádio ela funciona igual uma outra emissora qualquer entendeu mensagens educativas entendeu documentos perdidos você vem aqui aí se perde aí as pessoas não vai lá em boa gente aí eu anuncio alô meu amigo Guaraci tem duas pessoas aqui que você convidou mas não tá acertando a sua casa se alguém sabe aí onde é a casa do nosso amigo Guaraci entendeu avisa que tem um casal aqui dia de domingo aquela coisa de vir tomar um e comer então é esse tiro e a gente não cobra nada o tipo de utilidade pública em ação perdeu todos os documentos tá 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 então esse é o trabalho temos músicas a gente trabalha com todo tipo de música menos as músicas pejorativas essas músicas que não sumam em nada pras crianças pras mulheres eu a gente aqui não toca porque é muito difícil mestre manter uma rádio vai fazer 52 anos ainda de poste e quando uma caixa para as pessoas perguntam boa gente o que aconteceu a rádio não tá no anão aí a gente vai tem equipe de apoio vai entendeu nota de falecimento ontem mesmo em plena aquela live de Bente V chegou uma pessoa aqui que o pai tinha falecido e que o sepultamento foi ontem seria hoje às 10 horas da manhã e ia ser no Campo Santo e que ia ter dois ônibus para levar aquelas pessoas que não tem condição de pagar o transporte entendeu então respondi a tua pergunta mas esse é o trabalho da nossa rádio comunitária por isso que é comunitária agora nós temos os parceiros né que são daqui no passado a prefeitura tinha parceria com a gente mas aí mudou hoje nossos parceiros são os estrangeiros Sucuri no Japão Mestre Val na Austrália Mestre Amém nos Estados Unidos dentre outros que colabora junta live com a nossa rádio para poder fazer esse trabalho agora mesmo chegou uma menina aluna do Mestre Macaco do Grupo São Salvador e ela perdeu o voo a mala foi desviada e ela parece que chegou aqui a qualquer hora ela vai ligar para mim para ver como eu posso ajudá-la tá entendendo então esses são os apoios em que eu fico feliz não estou preso a nenhum político a nenhuma organização entendeu e é um trabalho assim que eu gosto de fazer sou apaixonado dá para adotar Mestre continue porque o senhor faz muito bem o senhor faz muito bem espontâneo é muito interessante ver o senhor trabalhar eu estou curioso também porque eu fico pensando será que o mestre tem a nível técnico o senhor fez alguma formação de internet como mexer no equipamento no material ou o senhor aprendeu sozinho só tem alguém para ajudar o senhor a nível técnico entender como funciona a entrada e saída saída de uma base essas coisas na internet que eu também estou aprendendo como muitas outras pessoas que não estavam habituadas o senhor tem uma formação as pessoas que te ajudam quando dá um problema dá uma pane aí o senhor pede socorro meu querido Mestre Guaraci a capoeira ela lhe ensina tudo ela lhe dá força para tudo porque é uma pessoa que só estudou primeiro ano e hoje faz parte de um grupo de teatro em Los Angeles até a do cinema onde só tem dois brasileiros sou eu e o Mestre Amém tudo em inglês então dispensa comentário é isso que eu quero passar para essa nova geração que é possível não é difícil se eles aprendem por que não agora as pessoas querem aprender sem ter o esforço físico não pode só na vontade ah eu gostaria de aprender não você tem que ir para cima esse lance de locução essa coisa eu sempre acompanhei Jô Soares desde o tempo de Flávio Cavalcante eu sempre sou eu sou muito determinado se tiver uma coisa assim eu vou focar ali não vou ser bom mas vou dar trabalho é o caso da mesma coisa dentro dessa coisa de capoeira de artes marciais em geral eu vou buscar mesmo dança onde tem se eu me identificar as pessoas vão gostar como gostam então eu não tenho nenhuma formação de jornalismo todas as pessoas que eu entrevisto de jornal de televisão eles ficam encantados comigo tive convite para trabalhar na TV aqui é a Rede Bahia que é filhada da Globo para ser tipo assim um repórter local para ver a cobertura de tudo aí eu perguntei se mais eu vou ter alguma ajuda não Mestre o senhor vai aparecer na televisão eu digo rapaz você quer que eu liguei que eu acordasse seis horas da manhã para ficar tudo preparadinho esperando a chamada convocar a comunidade aqueles pedidos aí eu saí de baixo muitas pessoas me chamaram esse cara burro tem gente aí pagando para entrar na televisão mas não é a minha entendeu porque porque eu entrevistei quando eles vieram fazer um documentário comigo a TV Globo aí eu trouxe aqui na rádio aí o cara veio me entrevistar eu entrevistei ele aí quando chegou lá e veio esse convite entendeu para mais tudo na na tora na boa vontade procurar fazer o de melhor esse negócio de dizer ah mas não precisa ser profissional não eu digo mas se eu puder me aproximar do profissional qual é o problema o mais perto de você fazer bem como você faz aí você é todo organizadinho hoje duas e meia você já estava aí com o cenário pronto tudo o som está bom está me ouvindo isso é profissionalismo está ganhando quanto nada mas nós estamos tentando dar o de melhor para os nossos telespectadores que às vezes eles não conhecem entende então a vida é assim mesmo não sei se respondi a tua pergunta respondeu respondeu amplamente 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 e eu estou tentando fazer umas perguntas assim que eu acho que eu ainda não vi o senhor respondendo para não ficar a mesma coisa ficar interessante e eu queria também uma coisa da rádio também que eu sei que a comunicação é sempre complicada às vezes a gente passa uma mensagem e é mal interpretado as pessoas reivindicam muitas coisas e a palavra tem um poder e a emissão e tudo isso a minha pergunta é o senhor já teve algum problema de ir no bairro de pessoas reivindicarem alguma coisa que o senhor falou ou que o senhor deixou de falar a rádio já foi invadida para reclamação mas o senhor falou aquilo não é verdade já teve alguma situação assim que o senhor teve que administrar mas a galera não é muito de me encarar não porque para onde eu chegar para eu chegar até aqui não é porque eu sou bonitinho não eu sei que eu sou simpático mas eu precisei usar até o dedo na mão também no início logo mas não é que eu sou valente não é uma coisa que eu vim do interior e que eu achava que eu estava certo teve teve também um lance no jornal fizeram uma matéria comigo aí eu falei a verdade do que estava acontecendo no bairro jornal a tarde aqui um dos jornais mais famosos do norte e nordeste aí o pessoal ligado lá o pessoal do mal disse pare de falar que eu vou passar o rodo em você eu digo você é frouxo você é frouxo não ligue venha o que vocês tem eu tenho também só que eu aprendi porque pra mim tirar o poste de arma eu tive que tomar aula e vocês não sabem vocês tiram a queima roupa eu com 20 metros você dança tá entendendo logo na na tora já teve já tive vários problemas aqui e no 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 sempre tem sempre tem você você não pode é mentir não pode é mentir agora a verdade você tem você tem como provar nós temos nosso departamento jurídico doutor Melquisedeck o nosso grande advogado tá entendendo mestre de capoeira mora em São Paulo e eu não sou ninguém me usa assim não agora a onda também não tira não nem rico nem pobre nem político a secretária de cultura aqui mesmo marcou uma entrevista comigo eu estava em um evento do estado secretária do estado aí marcou uma entrevista e tal eu digo tudo bem ela já conhece o meu trabalho inclusive o filho dela foi meu aluno de capoeira ela conhece toda a minha história aí tudo bem aí passou quando eu nos espero o assessor liga boa gente aqui é o secretário assessor eu digo oi tudo bem como é tal dia pode ir eu digo pode tal dia o horário tá bom passou aí depois ligou de novo o que é que vai perguntar entendeu a audiência é aproximadamente quantas pessoas eu na mesma hora disse olha não tem mais entrevista não porque vocês são muito fresco e eu não gosto de frescura vai lá na TV Bahia pedir perguntar nada lá vocês nem falam porque vocês são oposição agora aqui tá querendo humilhar porque é uma rádio comunitária então um secretário qualquer intelectual tem que estar preparado pra ir pra qualquer veículo de comunicação preparado pra essas perguntas se for perguntas indecorosas não responde mantenha ali olha é a minha coisa dia a internet tá dando piripaque ficou bom aí mestre tá aqui não cortou não ficou um pouco fluido mas tá perfeito tá tô escutando tô escutando bate e volta então mestre eu tenho esse temperamento negócio de vir em minha casa sem ligar pra mim bate eu digo ó rapaz ah não eu digo como é que vem assim sem avisar ah mas é o secretário eu digo secretário o senhor me receberia lá em seu escritório se eu não pegasse uma fichinha então aqui não é diferente não mas é geral isso é geral porque eu sei o meu valor e branco não procura preto porque a gente é bonitinho quando eles procurarem você lá chegou lá agora sim não fique babando o ovo não pra que antes de lhe procurar já mexeram tudo você foi o escolhido entendeu que liga nessa pegada aí ninguém vem pra periferia a gente com a nossa academiazinha assim aí chega esses caras que você acha que eles são top a gente é que tem a dar eles aqui mesmo quando pinta essas homenagens pra mim homenagem querendo usar me usar fazer de mim boneco sabe o que que eu digo eu digo olha meu projeto tá precisando disso disso e disso o senhor vai ser homenageado ainda quer alguma coisa eu digo homenagem é isso claro um espaço pra mostrar porque que eu tô sendo homenageado eu não quero ser esse aqui é Guaraci não Guaraci tem que dizer porque que ele tá recebendo aquele pedaço de papel e com envelopezinho dentro essas homenagens de conta eu tô fora mesmo eu tô no diário oficial hoje parece que é com a medalha a mais preciosa da Bahia que é a medalha Tomé de Souza uma vereadora lá lançou sem me avisar nada e foi aprovado aí veio os caras aqui a assessoria mas o senhor vai ser homenageado eu digo sim beleza e como é eu digo eu tô precisando de dois computadores pra minhas crianças aqui porque tá quebrado os notebook falou a mesma coisa o senhor vai ser homenageado e ainda quer o computador tá vendo como é que eles olham o social aqui é assim eu tenho tantos amigos aqui em Salvador gostam de mim mas não gostam da minha postura porque eu tenho que ser teve um que disse assim uma advogada ah Mestre o senhor precisa aprender a pedir eu aprender a pedir o cara com o currículo que eu tenho rapaz levando a Bahia e o Brasil pro mundo todo subindo e descendo avião pegando bonde pegando metrô entendeu naquela correria que você vê como é na Inglaterra mesmo eu esqueci minha bolsa com tudo na cadeira na correria cheguei lá e quando o pessoal vê aquela onda de tirar foto mete eu esqueci a bolsa na cadeira quando eu tô chegando ih rapaz minha bolsa com passaporte tudo 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 aí voltei correndo todo mundo quer dizer correndo quando chegou na estação quando eu cheguei lá tava lá um bilhete o dono a dona dessa bolsa vá na segurança que tá tudo lá tava do jeito que eu deixei entendeu então é muita coisa é muita luta meu querido meu povo joia que tá aí assistindo a gente não é fácil não então procure conversar com os idosos com os que trabalham não precisa ser idoso não mas teve trabalho pode ir lá que é é um é um idoso prematuro o esforço obrigou a ele aprender se virar vender comprar não sabe o idioma mas mesmo assim vai lá e mete a cara é moleza a vida que vocês têm aí por um bocado de pombo sujo aqui ficar dizendo que é mestre de avião eles nem sabem o que é o cara saltar em um aeroporto sem falar o idioma aí três, quatro anos o cara volta ó esse aí é mestre de avião saiu daqui professor virou mestre em vez de ir lá para não porra parabéns quer que fique como ele sim sim tá entendendo e aí começa a botar defeito ou pedir dinheiro dá pra pagar um aí entendeu é incrível rapaz a gente passa por muita coisa agora tem que tirar de letra né ver que são os coitados que não tiveram energia pra ir pra dentro e toma ódio da gente como que a gente tivesse culpa de trabalhar porque ninguém consegue nada se não tiver esforço não rapaz até o político e o herdeiro quando ele consegue ele perde tudo com a mesma facilidade que recebeu a herança é ou não é? verdade verdade tá certo tá certo mestre tá certo eu queria também eu fiz um questionário um tempo atrás um questionário pra capoeira capoeirista né responder e eu tenho uma coisa eu queria perguntar o senhor o seguinte se o senhor tivesse que fazer um questionário pra capoeira hoje se o senhor tivesse que elaborar um questionário pra capoeira quais são as perguntas as questões principais que o senhor gostaria de colocar de propor nesse questionário pra capoeira mestre muito boa pergunta e melhor ainda a resposta que eu vou lhe dar não existe ninguém ter um planejamento desse imediato se fizer é mentiroso ou então tá pegando dos outros eu prefiro vou pegar sua ideia e vou patentear como sua não vou bancar o pilantra não e vou ter a resposta nenhuma próxima não tenho isso aí você tem que pensar sim porque isso muda muito de pessoa pra pessoa de ambiente é uma pergunta muito boa mas não é só você fazer esse questionário copiando os outros eu tenho que fazer um questionário pensando em mim com o meu sentimento eu fiz a pergunta pro senhor na verdade porque o senhor já conversou com tanto capoeirista o senhor já entrevistou tanto profissional de capoeira tanto mestre de capoeira o senhor continua fazendo isso há tanto tempo eu imaginei o mestre provavelmente já deve até ter um questionário que eu tenho o mestre tem um questionário que ele acha coisas principais da capoeira questões como viver da capoeira ou viver pra capoeira questões como de onde vem a capoeira tem gente que acha que a capoeira veio de um lugar outro lugar questões como o que é ser mestre questões como existe mestre contra mestre treinel mestríssimo mestrando mestre das galáxias questões como a mulher da capoeira questões várias questões então eu queria perguntar o senhor nessa direção de quais as principais questões que toca no coração do senhor pois é mestre eu não retiro uma vírgula da minha resposta sabe por quê? porque é muito delicado é muito importante e as pessoas também precisam convidar o mestre boa gente porque um questionário desse precisa ser mostrado na prática também boa gente tem que ser presencial na minha visão quando ele fala da mulher na capoeira tudo isso eu posso fazer isso mostrando entendeu? tudo isso que você colocou aí eu gostaria de fazer assim com uma galera lá e eu pegar assim um instrumento e fazer pá mostrando pá e dando exemplos exemplos de vivência que já aconteceu de fatos agora que eu me lembrei não é ficar assim é o que é ser mestre ah é isso isso e isso o que é pra ser um bom professor uma boa professora a mulher depois que casa ela ainda tem habilidade pra jogar capoeira o que é necessário isso não é uma coisa pra fazer assim entendeu? aí tem que convidar o mestre Guará o mestre Pé de Grim o mestre Boa Gente o mestre Amém o mestre Sucuri pra ir lá fazer e o mestre ganhar uma pontinha também porque são coisas que foram muitas muralhas pra você passar por cima isso aí é uma emboscada como fazia mestre e emboscada é difícil o cara chegar vivo corredor polonês e se você chegou chegou vivo no corredor tem que ter uma recompensa a recompensa é justamente vamos trazer o mestre aí entendeu meu querido? entendi perfeito mestre emboscada perfeito então tá bom então diga aqui diga aqui pra gente eu queria também saber é bom a gente saber porque o senhor viaja tanto todo ano se eu não me engano o senhor tá aí saindo do Brasil indo pra Europa indo pro Japão pros Estados Unidos lá no mestre Amém que eu mando um grande abraço ao mestre Amém estive lá com a família no meu passado e fui muito muito bem recebido na academia dentro trocamos um papo bebemos um cafezinho que figura agradável e fácil uma pessoa muito muito bom de trocar ideia então mando um grande abraço ao mestre Amém mas eu queria perguntar o senhor justamente a respeito dessas viagens de todo esse 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 tempo que o senhor passa fora do Brasil dentro do Brasil também pode ser a pergunta no mundo na sua vida de capoeira qual foi o momento mais marcante na sua vida da capoeira ou quais foram os momentos mais marcantes na vida que mais marcaram o senhor em toda a sua trajetória no mundo da capoeira tem vários eu vou citar os mais que eu não posso esquecer o primeiro foi a minha primeira viagem em 73 para o festival para o Expo 73 na Bélgica 1973 a minha primeira viagem foi sensacional primeiro primeiro a entrada no avião aquele uou eu digo que porrita é essa segundo quando eu tive com o mestre Amém e Mork da Casco e Jet Li em Beverly Hills quando estava gravando o filme foi um momento assim na minha vida são muitos mas esses aí primeiro que todo menino sempre pensava em aparecer no cinema eu que assistia aqueles filmes de flash gordo de aquela coisa de menino na matinê eu carregava a tabuleta do cinema para poder ganhar a entrada entendeu que naquele tempo não tinha comunicação de rádio aí ele pegava tinha que ser preto aquelas tabuletas aí ia nas esquinas e botava hoje suire matinê tá entendendo grande filme com o nosso querido Guaraci e boa gente a trajetória dos dois na capoeira aí entendeu então eu ficava naquela viagem poxa já pensou e aí depois eu lá dentro com os caras velho dando aula é um sonho é demais obrigado aí mestre também moro que da casa I love you Natif Claude entendeu sim no suma my friend entendeu como é que é então foram momentos assim um momento também lindo para mim foi nas gandolas na Itália sim eu naquela gandola com meu amigo mestrando coisa lá da Inglaterra de lá a gente foi para a Itália e eu ficava ouvindo aquelas músicas a propaganda do turismo da Itália né a música básica era essa aqui ó rapaz já pensou e eu naquela ah o cara remando na velho aquela coisa eu digo meu Deus beleza né mestre foram momentos assim inesquecíveis não tenho como agradecer a esses parceiros que me levam que acreditam no boa gente e eu faço também por merecer né porque eu sou eu me acho muito útil mestre nos eventos só num trabalho se não deixarem porque tem isso você sabe tem evento o cara diz pô já pensou parece que mestre Guará quer aparecer mais do que o dono do evento não é que não quer mostrar trabalho porque dez Guará o evento vai lá para cima é ou não é não é verdade agora tem um Guará para cinco fica só blá 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 até na hora do canto para responder fica capenda porque três que estavam ali que podia estar no coro está conversando com o cara lá que não é muito amante da capoeira mas historiador estudioso e também não aprendeu né compadre tem isso porque tem de gente que voltou depois de 30 anos como mestre rapaz não existe os caras ainda ficam pegando no pé dos estrangeiros que estão pegando graduação de mestre estão vendendo agora um cara como é você aí que está não sei quantos anos aí não pode graduar um mestre não pode graduar um professor uma professora uma mestra ai o Guará está lá vendendo corda quando vai ver a menina toca canta dança não tem preconceito como brasileiro tem tem vergonha de mandingar você vê aí rapaz os estrangeiros aí bota para F para F aqui não está atrás mas ainda tem essa marrazinha entendeu até para o cara pagar uma aula é difícil você faz um evento aqui o mestre Balão faz um evento aqui um festival que não tem um brasileiro só tem estrangeiros e casa e cadê os caparrados não precisa aprender mais não que todo mundo já sabe agora os brasileiros aprendem aqui aprendem lá aprendem no Rio aprendem em São Paulo quando pega a graduação está vendendo é incrível é mas isso não tem a ver com uma questão de educação né as pessoas de esclarecimento de valorizar a sua própria cultura que o Brasil até hoje tem esse problema na educação o senhor não acha que tem a ver com educação já que a gente fala tanto de capoeira na escola quer dizer quando a gente pensa em capoeira na escola por exemplo que capoeira que vai para a escola e que escola que vai receber a capoeira será que a escola está preparada para deixar a capoeira entrar pela porta da frente tudo bem mestre agora você não pode atribuir a mim nem uma coisa individual você tem que atribuir isso a essas organizações que existem hoje se dizendo nossos representantes eles é que estão com o papel na mão porque está aí pela Unesco está entendendo capoeira foi e acabou e eles estão aí a salvaguarda as federações está entendendo o que é que eles estão fazendo a capoeira na escola depende também muito de cada um claro de cada um eu mesmo quem me pergunta quem foi que me botou na escola para que eu me aposentasse com 29 anos de capoeira para criança na década de 80 quem foi o senhor já é aposentado? oh me aposentei aí instrutor de capoeira porque não existe documento para mestre nem professor e como foi esse processo para o senhor? o processo foi que as viagens começaram a pintar eu cheguei para o colégio e disse olha eu vou ter que sair eu tenho minhas viagens Mestre boa gente o senhor é sócio do colégio um dos colégios mais ricos de Salvador é o colégio São Paulo que hoje é Anchieta os dois daí me aposentei eu pedi para sair teria que ser 60% me deram 100% 100% pai minha indenização o que é isso? foi eu que fui atrás não fiquei esperando político não sei o que lá artigo tal artigo não sei o que lá e todo mundo se promovendo em cima da capoeira que não vão para lugar nenhum porque a capoeira é religião ela dá e toma se você for fiel com ela você vence se não for você não é uma questão de tempo eu sou nuvem passageira é uma nuvem passageira eu não eu você a gente está aqui eu vou fazer 78 anos sim sou tipógrafo profissional do bom só trabalhei sete anos na profissão o resto a capoeira disse não venha para cá eu estou aí até hoje para o ano eu devo estar aí perto para o ano não para o mês eu devo estar aí perto de você rodando sim lá eu vou para os Estados Unidos entendeu isso é trabalho é planejamento é você ser sério levar o trabalho a sério como todo mundo leva você vê a capoeira a gente tem uma coisa que eu não entendo eu nunca vi pessoas que não fosse ligado à medicina escrever livro sobre a medicina agora na capoeira os caras não tem nada a ver com capoeira e são escritores de capoeira os caras vão lançar um livro vestido todo americanizado calça jeans entendeu jaqueta jeans tudo e lançando o livro e um bocado de babaca lá ainda tirando fotos só porque o cara tirou foto com o mestre Bimba montou e outros e outros que você vê isso é gritante dá nojo rapaz sim claro e você conhece algum livro feito pelo mestre preto de capoeira eu conheço eu tive a oportunidade de ganhar um livro do mestre jogo de dentro é razoável escapou um escapou e aí tem muitos mestres que fizeram tese que escreveram teses de capoeira que vão virar livros acredito eu tem vários pois é então eu sou ciumento eu queria a negrada mais entendeu dentro do porque essa coisa não é dizer que é nossa pra mim a capoeira é de todos para todos sim mas tem que priorizar a gente quem tomou a chibatata foi a gente foi nossos pais claro será que quando você chega aqui no Brasil ainda lhe olha com um olhar de coisa tá aí na França esse negão aí aqui era bagunceiro é aquilo que eu falei antes mas a gente não tá nem aí eu não tô querendo que ninguém me abraça nem me beija é problema de cada um eu quero estar bem de saúde pra viajar bastante dividir o meu compartilhar meus conhecimentos com aqueles que acreditam em mim os parceiros que a gente tem aí fora e a vida continua entendeu o babado é mais ou menos esse aí interessante mestre mestre fala um pouco dessas fotografias lindas maravilhosas que estão aí atrás do senhor dessas memórias eu tô vendo aqui a imagem do mestre Gato mestre João Pequeno tem o senhor ali recebendo um um diploma tem vários personagens aí da Capoeira o senhor tem um mural aí que já dá pra já dá pra escrever uma tese só com esse tem muita coisa tem muita coisa ali aquela essa foto aqui atrás de mim é o mestre João Pequeno e o mestre Brandão eu vou até aproveitar aqui pra avisar que o aniversário é dia 26 de fevereiro é mil efe vai ser em Santa Mário da Purificação é o mais velho capoeirista até hoje jogou 92 anos João Grande ele junto com o mestre Felipe de Santa Mário é entendeu e vai é uma festa tem tempo que eu não ele ligou pra mim eu fiquei tão feliz quando ele pediu eu quero você eu digo a ver Maria já marquei na fordinha não vou pra lugar nenhum entendeu aqui o meu mestre gato atrás tem muita coisa aqui que não é também tem Sheila Mello é do Tchan aquela loura do Tchan que nós fizemos um trabalho juntos tem a família de mestre Bimba do Candomblé entendeu tem Pedro Irujo tem tem Obama lá nos Estados Unidos tem o elenco do filme Quilombo aquele filme que Gilberto Gil fez a trilha sonora que foi feito no Quilombo dos Palmares de Cacá Diegues entendeu tem muita coisa aqui tem Alcione novinha entendeu tem Lúcia Veríssimo Sandra de Sá que muita gente vinha aqui também pra lançar o disco sabe Amado Batista Carlos Alexandre Mike Sullivan entendeu Magaive do México teve aqui Popó o Mão Pesada eu mestre Cacara mestre Curió Boca Rica mestre Amém é uma coisa quando você vir aqui vai ser melhor ter o mestre Suassuna entendeu já o Adriane também que eu sou fã dele entendeu que ele que me inspirou pra cantar as músicas de Elvis Presley sim entendeu canta aí uma música do Elvis Presley aí na capela mestre como canta aí uma música do Elvis Presley aí na capela como é na capela baixinho assim no microfone sem instrumento nenhum só na voz no gogó no gogó foi o Amore Mio que o Pavarotti cantava ele aí em 73 ele gravou It's Now or Never é mais ou menos assim It's Now or Never Come home each eye Kiss me my darling Be my tonight Tomorrow Will be today It's Now or Never My love away Vixe Maria Ei rapaz o rapaz surpreendente é isso o mestre diz diga mestre tem outra música dele também em que quando ele se ouve Elvis Presley e foi por conta do descaso dele só preocupado com a música e que não abandonado quase então ele gravou Wise Men Say não sei se você conhece vou dar um pedacinho aqui Wise Men Say Olifurasi conhece não conhece pega aqui pega aqui o celular ligeiro ligeiro o grande o grande aqui aqui então aí você fala mas por que Elvis Presley eu canto mais Elvis por conta das minhas viagens que faço para os Estados Unidos e lá tem um Axé Night o Mestre Amém faz esse evento todo ano não tá vendo então ele coloca aí como eu canto música daqui de Axé e tudo a gente canta também essas músicas americanas né e a galera gosta para caramba olha aqui olha não sei se vai dar e será que dá para eles ouvirem lá tá põe aí eu vou botar o playback aqui não nessa cadê o som eu devia botar aqui olha lá lá vou eu hein não sei se tá muito baixo maybe I destruí you quase good as I should have baby I did love you quase often as I could have I never think I should said and done I deserve to keep child you always my my you always my my baby I did hold you for those lonely lonely child and I guess I never told you I saw rap that just my if I made you feel you say come best for I miss sorry I was my and you always my 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 tell me tell me that you screaming all is night baby baby more and you can't be satisfied oh satisfied oh mestre mestre é polivalente o mestre é polivalente oh mestre que alegria que velocidade se você gosta tem que tentar fazer o de melhor claro eu não sou um cantor profissional mas onde eu faço essa brincadeira as pessoas gostam claro todo ano em junho última semana de junho o evento do mestre amém grupo capoeira batuque brasil brasil colta center a noite é casa cheia agora com o repertório obalu ae babalorix ae babalorix ae babalorix ae ee 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 babalorix 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 ae ee 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 a gente vai levando e a galera que felicidade mestre bonito ver essa versatilidade do senhor é isso aí mesmo a gente fica feliz e serve sempre uma inspiração mestre eu queria mais uma última um ótimo tema que eu vou abordar com o senhor entendeu que essa questão a gente fala muito da capoeira angola do angoleiro do ser angoleiro o senhor foi angoleiro o senhor lutou em rio o senhor faz a capoeira a capoeira o senhor não foge de uma rota de capoeira contemporânea eu vejo que o senhor está sempre fazendo os eventos sem discriminar como o senhor vê hoje o angoleiro o aspecto da capoeira angola ou das capoeiras no plural o senhor ainda hoje se identifica como um angoleiro o senhor se identifica como um capoeirista simplesmente capoeirista ou o senhor se identifica como um capoeirista regional contemporâneo como o senhor qual é a opinião do senhor a esse respeito olha o mestre eu não estou preocupado com o que pensam de mim sim eu me amo eu adoro o mestre boa gente acho um cara legal um exímio capoeirista angoleiro um dos melhores angoleiros isso eu tenho como provar através das redes sociais entende porque eu sempre seguia a capoeira do meu mestre gato preto na teoria e na prática e hoje eu posso me dar o luxo de dizer o único angoleiro que identifica capoeira angola da Bahia é mestre boa gente a identidade da capoeira angola está em que? na queda de rio na saída do birimbau me desculpa aí quem discorda e o balão que é uma coisa que é a cintura desprezada do mestre bimba nada antes de mestre bimba já tinha um balão de capoeira angola feita por João Grande e Valdimiro Malvadeza que ainda está vivo até hoje meu grande amigo e até hoje pode entrar aí no facebook no youtube você vai ver lá mestre boa gente não é mandando os outros fazer não eu fazendo sim certo? já falei da angola né? identidade mandinga é rituais sigo todos eles você jamais vai ver eu entrar mas eu respeito quem entra a sério também João Pequeno não fazia pantomima na capoeira é um problema dele já vinha João Grande e era cheio de então é de cada um mas a capoeira angola é importância a pantomima sim que é pra ela aparecer como luta porque se ela não enganar o seu oponente ela vai pra uma porrada porque ela é vista como dança a partir do momento que você bota a mandinga lá você distrai o seu oponente pra você mostrar ela como luta como os os fugitivos das senzalas faziam com os feitores quando eram pegos que o cara botava a espingarda em cima para nego desgraçado sim ele ali quando o prefeitor dava uma risada ele dava uma meia lua de frente acompanhado de uma armada tirava a arma e continuava correndo e continuava correndo o que aconteceu aí mais então dando continuidade eu conheço ela aprendi assim faço não tenho nada contra agora eu vou dar um pulo na capoeira regional do mestre Bimba sim não treinei com o mestre Bimba mas convivi com ele era meu parceiro de pegar ônibus todo dia de manhã seis horas é aquele ônibus do horário como é no bonde no metrô as mesmas caras de sempre não dava um bom dia porque a academia dele era juntinho da tipografia que eu trabalhava ele altão a gente era o mesmo trânsito entendeu só para cá mas fui criado criado quer dizer mas era ouvindo direto você sabe quem fazia o material tipográfico de mestre Bimba era mestre boa gente eu sou tipógrafo claro que não era eu ele ele encomendava com meu patrão Valkia Davi Nogueron eu imprimia o rapaz fazia a chapa que são os dizeres eu imprimia e o dono dizia que lá não me chamava de boa gente era o meu nome próprio Vivaldo leva aqui o material do mestre porque lá pagava adiantado aí eu ia levava a encomenda que era convite eu tenho até eu vou até eu tenho até um convite ainda feito por mim sim do show de mestre Bimba com a letra ainda meia encardida aí eu ia entregava depois veio Ezequiel quem fazia as fichas porque Ezequiel mudou o estilo de ficha do mestre Bimba o mestre Bimba fazia a ficha era um livro de caixa entendeu e quando tinha show fazia os convites para vender quando entra Ezequiel aí tira o livro de caixa e coloca a ficha de inscrição dos alunos então todos esses caras eu fico puto porque eles estão esperando eu morrer para poder falar da minha aproximação com o mestre Bimba eles têm foto tudo mas tudo bem é por isso que eu gosto de falar logo aqui entendeu aí vem o candomblé de mestre Bimba fazia show comigo depois que mestre Bimba morreu dona Alice está ali a foto dela mal vinha a menina que morreu esqueci o nome dela lá em Goiás então eu tive uma afinidade por força do destino eu fui ensinar na academia de mestre Bimba é que é longa essa história o mestre Bimba vai para Goiânia aí Vermelho 27 assume a academia porque ninguém queria assumir o mestre ofereceu para todos os alunos quem queria ficar porque ele queria desfazer de tudo tudo dele aí ele ninguém quis aí Vermelho sempre foi um cara rico Vermelho 27 Cacau e Couto no interior hoje Niels ficou com a academia de mestre Bimba para ajudar mestre Bimba para facilitar a ida dele para Goiás com a família que mestre Bimba achava que ali estaria a solução dos problemas dele então eu chegando lá Vermelho 27 me conhecia de vale tudo e era o meu fã sim e aí eu não sabia mas eu não conhecia ele eu fui lá por causa do esquenta banho que era famoso que mestre Vermelho 27 deu continuidade aí fui lá para pegar o esquenta banho porque eu tinha uma luta muito difícil na sexta-feira que lá não era por categoria era um cara pesado Magarefo Julio Magarefo é aqueles caras que disposta a carne sim e aí eu fui lá eu só procurava academia que tinha porrada aí lá eu fui peguei o esquenta banho deu umas duas tesouras lá e Vermelho disse você é capoeirista? eu digo sou aí ele estava precisando de alguém também para tomar conta da academia porque ele trabalhava de turno na Petrobras entende? e aí ele insistiu eu já era do Viva Bahia já era dançarino já tinha noção de coreografia e a sequência de Mestre Bimba deu uma coreografia aí ele fez para mim ver disse vá tente fazer aí aí eu fiz ele disse você está migozando você sabe a sequência eu não mestre pelo amor de Deus aí resumo ele me convenceu junto com o Coringa falecido que tomava conta lá resumo quando eu saí de lá foi com a carteira de mestre é mole e aí assim foi a minha vida aí eu levei também me aprimorei aí entra lá no Facebook quem tiver dúvida que está lá boa gente fazendo a cintura desprezada com Latife e Los Angeles certo? a 300 km por hora tem várias coisas a minha lá fazendo é só botar lá que você vê eu sinto projetado e projetando então despeço um comentário boa gente se é ou não é aí vem o que? a festa do Bonfim está rolando lá que capoeira que está rolando? cada um que deu o rumo que quiser mas eu estava lá e graças ao mestre Pedrinho e outros quando me viram que estava que eu entrei na roda sim é como é viva o mestre olha o mestre aí olha o mestre aí olha o mestre aí tem coisa melhor do que isso meu querido reconhecimento entendeu? então o resto falar de mim aqueles áudios difamatórios contra mim não adiantou nada porque ninguém nem sabe quem é o cara olha que ele fez uma jogada lá para se promover capoeirista fracassado me leva para o evento dele por um preço barato e depois cria uma maracutaia daquela contra mim e cadê ele? eu estou aqui eu estou com cartaz já por aí para viajar e ele? ninguém sabe até hoje então o tiro saiu pela culatra agora está sendo processado como a World Capoeira Federation e os seus líderes está entendendo? os presidentes lá está todo mundo sendo processado já receberam a intimação sim é e o meu glorioso advogado o Dr. Melquise está pedindo 500 mil de danos morais sim crime injúria então eu vou até aproveitar aqui para vocês quando forem compartilhar um vídeo um áudio tenha cuidado rapaz você pode querer aparecer e vai aparecer preso como teve aquele negócio lá em Brasília agora está todo mundo chiando porque bloqueou a conta deles rapaz e quem vai pagar aquela conta? é você que está aí? é meu querido é você Guará? eu não me deixo fora dessa me inclua fora dessa e eles vão ter que pagar meu irmão aí eu estou aí com o meu advogado entendeu? não baixei a cabeça fui ameaçado porque foi muito grave o que eles fizeram está entendendo? mas eu estou aí estou no Rio Vermelho na quinta-feira jogando duro entendeu? já estou começando a comemorar meus 78 anos entendeu? 78 de idade e 71 de mão no chão que maravilha mestre que maravilha e vai ser aí vai ser aí meu irmão pensa adeus mas quando vier quando o senhor estiver aqui vamos tentar vamos tentar aí se cruzar sem contar para beber um pouquinho para comemorar celebrar a vida né e que isso isso é que importa e é claro essa questão que o senhor está falando aí da internet a gente tem que tomar cuidado hoje com comunicação sim com 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 várias várias questões né o povo está aprendendo e para isso tem as para as demandas que estão que tem acontecido aí tem a lei né tem a lei tem os advogados e eles se ocupam de são pagos né não é uma vida para se ocupar disso e é isso e é assim que tem que ser mas é claro o senhor tem que ter muito cuidado essa questão do Brasil foi uma grande lição né o povo lá aprendeu né aprendeu o que é a pessoa não sabe nem o que é qual a lei que elas estão infligindo na verdade está todo mundo lá preso proibendo muitas pessoas de um lado você fica assim com uma com uma caramba essa velhinha velhinhas que não sabiam o que estavam fazendo e tudo por outro lado você fica caramba será que essa pessoa não sabia que estava que estava infligindo uma lei seríssima então muitas vezes na internet hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado está acontecendo muito cancelamento pessoas sendo canceladas da internet não pode mais voltar e é um problema muito sério eu acredito que daqui a alguns anos essas pessoas vão olhar para trás vão olhar vão ver vão ver a internet né de uma outra maneira e a gente no universo da capoeira nesse micro nesse micro mundo da capoeira que também a gente está aprendendo as pessoas estão com uma arma na mão telefone whatsapp mensagens cruzadas aqui e dali e ele apareceu e eu vi eu vi hein você pegou aí o biscoito hein eu vi você pegou o biscoito um abraço aí para o sobrinho então tem que ter esse cuidado sim mas tudo está um processo de aprendizado as pessoas vão aprendendo devagar e muitos vão aprender da pior maneira possível infelizmente muitos vão aprender da pior maneira possível e aí eu termino a minha fala dizendo eu só lamento eu também você vê que as pessoas são assim tipo Maria vai com as outras né quer ver os caras não sabem o que é rapaz aí vê se você tem suas coisas pessoais é bom ter cuidado porque a gente falou tudo e não falou no cemitério clandestino é que tem gente que gosta de você não quer que ninguém bula com você não é não quer não quer boliu você com guaraci quer vai lá mostra que você tem de atitude quando é depois ainda vai lhe complicar que vou pensar que foi você que mandou pega a visão galera pega a visão aí galera do mestre tem experiência mas mestre vamos aí para a gente colocar uma outra energia aqui nesse papo terminar bem que a gente está caminhando para o fim eu vou pedir para o senhor apresentar esse seu assistente que está aí que vem pegar o biscoito atrás da cadeira coloca ele aí que eu quero ver esse menino fiquei curioso de ver esse menino ô menino vem aí menino aparece aí menina ô menino bonito tudo bom com você você sabe falar qual o seu nome Isaac o Isaac está em que ano na escola 6 já está cantando em inglês também não francês ele prepara as perguntas para mim traduzir em inglês ah legal e quando é que você vai viajar com o seu é o seu é o seu seu filho mestre não ele é meu aluno de capoeira quando é que você vai trazer o aluno aí para a Europa para dar uma volta ele é que sabe ele é que sabe se entrar naquele sistema que eu falei treinar estudar ser versátil aí vai sim exatamente eu desejo qual o seu nome Isaac Isaac o Isaac um grande abraço para você um pedacinho um grande abraço espera aí que ele vai fazer uma graça aqui ligeiro bora isso é isso aí dá a oportunidade para participar tocar um ó Isaac senta aí dá o seu recado o mundo está vendo o mundo o que é bilimbal acabá-se os pedece de pau como é bonito tocar bilimbal acabe-se o aluno um pedaço de pau como é bonito tocar bilimbal acabá-se o aluno um pedaço de pau o que é bilimbal acabá-se o aluno um pedaço de pau O que é virimbal? Acabar-se o arame um pedaço de pó O que é mais agora? Esqueceu Olá e lá e lá, olê lê, olá e lá e lá, olá lá Olá e lá e lá, olê lê, olá e lá e lá, olá lá O que é virimbal? Acabar-se o arame um pedaço de pó E como é bonito cantar virimbal? Acabar-se o arame um pedaço de pó Como é bonito tocar virimbal? Acabar-se o arame um pedaço de pó E lá e lá, olê lê, olá e lá e lá, olá lá Olá e lá e lá, olê lê, olá e lá e lá, olá lá Beleza! Muito bem, meu menino, muito bem! Parabéns, muito obrigado, um grande abraço aí do Guará, tá bom? Vou aí visitar você, tá bom? Qualquer dia tem, seu aparelho? Tá bom? Você prepara lá o quarto que eu vou dormir lá no teu quarto lá Beleza, tá bom É o Camichu Bahia, vale lá as pedrinhas É, vale lá as pedrinhas O senhor tem filhos, mestre? O senhor tem família? Desculpa, pergunta Mulheres, filhos? Desculpa, quer um tempo, mas um gato desse vai ser sem família? O senhor deve ter uns 10, né, mestre? Não, 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 eu tenho quatro filhas Minha esposa E só lamenta Eu não fui, eu fui muito inteligente até nesse ponto Que a cultura do mestre de capoeira é de ter três, quatro filhos na rua, duas, três mulheres Duas, três? O senhor tá sendo muito... Tá sendo muito... Tem umas 10, mestre E eu não, eu me acho um bom administrador Entendeu? Eu não tenho esse problema de carregar a cruz nas costas Só a pensão E às vezes a própria mulher ainda diz Ou já mandou a pensão da outra? Hoje é assim, você não perde tudo Mas eu não passo por isso não Graças a Deus Entendeu? Eu vou fazer agora 52 anos de casado Foi 53 69 53, né? Olha que bonito Eu não sabia Eu vou fazer 53 anos de casado Sim E moro com minha esposa E... É isso aí Só que são de uma religião diferente A gente respeita Entraram lá nessa pegada de evangélicos aí Mas a galera vive Cada um vivendo a sua vida Não é isso? Você tem que dar liberdade às pessoas de escolherem O que é de melhor pra eles e pra elas É ou não é? Se estão bem assim Congratuleixo Eu sei que eu estou bem Muito bem Eu estou muito bem Perfeito É Perfeito, mestre O senhor está muito bem em si E eu desejo que o senhor continue assim Com essa alegria Com essa energia positiva E eu escrevi aqui um provérbio africano Está aí na tela Até que os leões tenham suas próprias histórias Os contos de caça glorificarão sempre o caçador É um provérbio africano Então, o mestre Boa gente Ele conta a história dele em cada live, gente Na verdade, aqui é só uma... Ele foi muito generoso comigo De disponibilizar o tempo De estar aqui Trocando essa ideia comigo Eu, esse jovem aventureiro Nas lives Eu agradeço muito Mas o mestre é um mestre muito conhecido no universo da capoeira Tanto dentro do Brasil como fora do Brasil E conta a história dele em cada live que ele faz Ele faz umas três por semana Então, todos aqueles que vão passar por aqui Vão ver essa live Porque essa live vai estar lá arquivada Com autorização do mestre Vou mandar para as pessoas Para todo mundo ver Essa live E conhecer um pouco mais das histórias do mestre Quem já viu Talvez aqui ele falou de alguns detalhes Que ele ainda não tenha falado em outros lugares Mas saibam que ele está Três vezes por semana em linha Fazendo live Ativo, gente E não é só fazendo live Atrás das câmeras Jogando capoeira Treinando Se envolvendo em várias questões Do universo da capoeira E isso é muito bom Entendeu? E, inclusive, quando ele diz Que botou a mão no chão Isso tudo está registrado, sim Eu fiz uma pesquisa a respeito do mestre Boa gente Todos os vídeos estão aí em linha Tem os vídeos dele jogando capoeira Em festa de largo Capoeira angola Bonito Então, tem os vídeos Das competições que ele fez De luta De MMA Como ele conta Então, das viagens que ele faz Então, é muito interessante É um mestre que dá a cara a tapa E está aí Respondendo todas as questões Todas as demandas Em dia e hora Então, quem quiser entrar em contato com o mestre De maneira Não tem muito o que fazer É só escrever Mestre, boa gente Que você vai ter todo o dossiê do homem O homem é barril dobrado Cuidado Vai devagar Para não se machucar Eu sou um grande fã Um grande amigo Admiro aí a estrada do mestre E agradeço A mestre A sua participação aqui nos arquivos do Guaraci Eu também sigo aí esse caminho de comunicação Gosto muito E acredito Estar prestando um serviço Para o universo da capoeira Espero em breve Estar cruzando com o senhor Nas rodas da vida Nos festivais da vida E que se um dia tiver uma possibilidade Trazer o senhor aqui também em Paris Para o senhor conhecer a capoeira Conhecer o trabalho Ou simplesmente Sentar, bater o papo E trocar uma ideia Que isso também é capoeira Não é isso? O senhor não precisa mais provar nada para ninguém Pelo menos para mim Não precisa provar mais nada Para mim Foi muito importante Dentro do universo da capoeira Dentro da minha capoeira Que de longe Mesmo estando de longe Ensina Está sempre ensinando O caminho A ser passada Abrindo pista Dando os bons conselhos Isso é muito bom Tá bom? Então eu vou ficar por aqui Eu vou deixar o senhor Se eu não perguntei Não toquei em nenhum tema Em algum tema Que o senhor gostaria de tocar Por exemplo O senhor ainda tem tempo de se envolver Não tem pressa nenhuma Mas a gente está encaminhando para o final Eu vou colocar aqui o senhor na tela Solo O senhor vai estar sozinho O senhor vai fazer aí A sua explanação A sua despedida aí Da nossa live As considerações finais Tá bom, mestre? Tá bom, mestre? Grande abraço O senhor E foi muito bom estar aqui Bater nesse papo Valeu, mestre Eu quero agradecer A todos e a todas Que Visualizaram Que estão aí Acompanhando Trocando Essa informação E Mestre Guará O senhor fez uma coisa Olha que eu já dei entrevista Pra caramba E ninguém nunca me perguntou Sobre minha família Aí o mestre vem agora E pergunta E é engraçado Mas sabe que você foi o primeiro Viu, mestre? Perguntar sobre a minha família Se eu tinha família Ou não Mas é isso aí E no mais É Avisar aí Convidar vocês Que vindo a Salvador Vindo a Bahia Procura aqui o mestre Boagente Nós temos um espaço aqui Onde é desenvolvido O nosso projeto E a gente faz também Turismo Com as pessoas Vocês vindo aqui A gente combina Que tem a música Do mestre Gato mesmo Que muitas pessoas gostam De realizar esse sonho Que quase todo capoeirista Conhece essa música Que é a trajetória Aqui em Salvador E o meu mestre Gato Teve essa pegada De fazer essa música Chegando a Bahia Igreja do Bonfim Mercado modelo Ladeirado pelo orim Embaixado sapateiro Chega na cidade alta Eu me lembrei do terreiro Igreja de São Francisco E praça da Sé Onde ficam as baianas Vendendo o acarajé Vou falar em Itapuã Lagoa do Abaité Camaradinho Viva meu Deus Viva meu Deus Câmara Pois é Então aqui eu me despeço De vocês Tá dado o recado Vindo aqui É só como o mestre falou aí Voltou no Facebook Botou só mestre Boa Gente Não tem mais nada E se quiser ver outras coisas Bota Vivaldo também Conceição Que tem algumas cocitas lá E como eu queria dizer Para o mestre Que eu não Tem coisas que eu não coloco Para não dizer Que a gente está humilhando Entendeu? Eu tenho alguns vídeos No grande hotel De Beverly Hills Com artistas famosos Aquela coisa de muito luxo Até eu digo Meu Deus Se eu bater isso aí O cara vai dizer Que eu estou querendo Humilhar as pessoas Entendeu? Aqueles Babaju Brilhante E eu lá As pessoas Com aquele carinho Comigo Que era o mestre Boa Gente Aí eu penso assim Um lugar daquele Eu digo Se eu botar esse Bota aqui Nas redes sociais Muitos vão até gostar Dizer Olha aí A volta que o mundo dá O menino que veio da rua De repente Entendeu? Sendo Agraciado Em um hotel desse porte Ao lado de Mestre Amém A esposa Família do Mestre Amém Foi o último dia Que eu estava passeando lá Para vir aqui Para Salvador Agora recentemente Mas tem muita coisa Mestre Muitos vídeos Que eu não publico Muito, muita coisa Mas aí devagarzinho Na hora certa Vai aparecer tudo Quero agradecer aqui Ao Mestre Betinho Que ele deve estar acompanhando Que eu pedi Que ele acompanhasse Que eu ia falar Muita coisa Sobre um projeto Que eles têm comigo Lá de um filme Lá no Colorado Um filme Para o Netflix Parece Então eu estou com o material Aqui gravando E eu sabia Que essa matéria Hoje Ia rolar muita coisa Que eu não me lembrava Para ele se ligar lá E Para a gente fazer um trabalho bonito Beleza? Um abraço Um abraço Meu querido Mestre Guará Grande Angoleiro Adorei a sua aula Quando eu cheguei Não esperava lhe encontrar Quando eu cheguei Já vi você lá Dando aquele axé Mantendo a tradição Mantendo os rituais A bateria Perfeita Eu tive o prazer Que eu não quis ficar lá No meio dos bacanas Eu me piquei Para a bateria Fiquei lá de Peru Peguei o pandeiro E fiquei devagarzinho ali Porque eu fui chamado Através Das entidades Me identifiquei Tem muito isso Que às vezes as pessoas Dizem Não, eu vou em um evento Eu tenho que jogar Eu não tenho que jogar A entidade Cada um tem suas religiões Mas eu tenho que ser Impulsionado por alguma coisa E naquele dia Eu fui impulsionado Para ir para a bateria ali Fiquei ali Que foi muito bonita É uma pena Que eu não tenho um vídeo Porque eu cheguei De viagem Já fui direto Então Que geralmente Eu me organizo Para filmar as coisas Mas não teve jeito Falar com o pé de gringo Depois Que de repente Ele tem alguma coisa Mas meu querido Kiss for you Um beijo para você Um abraço para você Sua família E todos Entendeu Que lhe dê apoio Aí Continue Que você é um dos nossos Embaixadores Aí Valeu Muita xé Hoje é dia de algum Hoje é dia de algum Por isso que eu estou Com a minha Minha guia aqui Aqui na Bahia A gente se veste De azul e branco E A oferenda É um abarazinho Um acarajé E uma velinha Mais tarde Entendeu É um senhor Guarda E a sua Saudação é Ogum Patacori Por isso Que o meu Que meu querido Guaraci Tá de azul É malandro Ogum Patacori Eu amo Guaraci Valeu Que o meu Abra nossos caminhos Vem gente Vem minha gente Ter um dedo de foda Comece com a gente Vem gente Vem minha gente Ter um dedo de foda Comece com a gente Ele canta Ele toca Berimbau Quando joga Ele encanta Toda gente Ele não tem diploma De todo Seu Mas é muito inteligente Vem gente Vem minha gente Ter um dedo de foda Comece com a gente Vem, vem, vem Vem minha gente Ter um dedo de foda Comece com a gente Você chega contando A sua história Fala tudo Como está toda a gente Quando vem te perguntar Tu responde Seu Não seja Então desplicente Vem gente Vem minha gente Ter um dedo de foda Comece com a gente Vem, vem, vem Vem minha gente Ter um dedo de foda Comece com a gente Vem gente Vem gente Olha, vem minha gente Ter um dedo de foda Comece com a gente Pai, saúde, muita ché, mestre Até a próxima Você Você é para tudo